Faz diferença comer pão branco ou pão integral? Cientistas brasileiros desenvolvem método para diagnosticar câncer de mama. Comer pão branco ou pão integral, será que faz alguma diferença pra gente? Se você já foi um nutricionista, ou então segue aquelas celebridades fitness do Instagram, com certeza você já viu que o ideal é comer pão integral, ou multigrão, e isso porque eles são cheios de fibras e mais saudáveis e engordam menos. Só que pesquisadores do Instituto Weizmann, em Israel, resolveram buscar por que o pão branco é o vilão da dieta diária das pessoas. O estudo em questão separou 20 indivíduos saudáveis, que foram divididos em dois grupos. Metade comeria pão branco industrializado por uma semana, e a outra metade comeria pão integral pelo mesmo período. E após duas semanas de intervalo, os dois grupos trocaram de alimento. Eles descobriram que entre os grupos, o consumo de pão integral não causa nenhuma diferença quando comparado com o consumo de pão branco. Mas então, o que isso significa? Que o pão integral é balela? Bom, não é bem assim. O que os pesquisadores perceberam é que não há diferença entre os grupos, mas tem sim diferença entre o consumo de pão branco e pão integral entre os próprios indivíduos. A única diferença entre uma pessoa e outra é a sua microbiota. Isso mesmo, as bactérias que vivem dentro de você também te faz um ser único. Ah, bactérias. Não precisa falar que você teve um piriri. Ah, o que que tem, ué? Não, não, mas você fala assim, eu aprendi na escola que era flora intestinal. Mas não é 120, não. Não, não é flora intestinal, porque você não tem plantinhas dentro de você. Por isso, o estudo levantou o questionamento. Será que é certo difundir tipos específicos de dietas para as pessoas? Será que o correto não seria, então, considerar os fatores específicos da pessoa ao receitar uma dieta? A microbiota se torna uma área de estudo nova e muito interessante, principalmente após descobrirem que ela interfere na absorção dos nutrientes, no nosso peso corporal e, inclusive, na nossa saúde mental e humor. Então, da próxima vez que você ver aquela musa fitness do Instagram falar que está fazendo uma dieta maravilhosa, pensa bem antes de começá-la, porque ela pode não funcionar tão bem assim pra você. Passando pra nossa segunda notícia, se você ou algum familiar teve câncer ou conhece alguém que teve câncer, com certeza você sabe o quão difícil é o tratamento. Os principais efeitos que vemos do câncer são os efeitos colaterais, como a queda de cabelo, a perda de apetite, a fadiga, diarreia e entre outros. O câncer em si não causa esses efeitos, mas sim o seu tratamento. Além da remoção do câncer, outros dois tratamentos são comumente utilizados, a quimioterapia e a radioterapia. Esses tratamentos seriam semelhantes ao Thor usando Mjolnir pra bater no Capitão América no Vingadores 1. Vocês lembram? Ele bateu? Bateu! Fez alguma coisa com o Capitão América? Não, mas destruiu a floresta toda que estava em volta. Então é isso que esses tratamentos fazem, apesar das consequências. Nós conseguimos eliminar as células mutantes que causam o câncer, mas algumas das nossas células saudáveis também são afetadas. E é aí que o método desenvolvido por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, entra. Acompanhando os RNAs produzidos em células cancerígenas e também em células saudáveis, eles conseguiram saber quais genes estavam ativos ou inativos. Ou seja, se tem RNA é porque o gene está ativo. Dessa forma, eles puderam identificar quais genes são realmente importantes para a proliferação do tumor. Sabendo qual gene está por trás do câncer, podemos desenvolver drogas específicas que afetem apenas essas células. Já foram mapeados alguns genes para o câncer de mama, câncer de maior incidência em mulheres tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Uma patente foi registrada e uma parceria público-privada foi realizada com o Hospital A.C. Camargo para a realização de novos experimentos. A ideia desses pesquisadores é, no momento, avaliar o uso dessa tecnologia para o diagnóstico de câncer de mama, mas posteriormente ampliar para a detecção de outros tipos de câncer. Então é isso, galera! Se inscrevam no canal para ficarem por dentro de mais notícias sobre o mundo da ciência. Deixem seu joinha e seu comentário para que possamos melhorar e compartilhem o vídeo para que mais pessoas saibam sobre o que está acontecendo no mundo científico. Só isso? Só! Tchau!